Vamos lá? Primeiro passo. Primeiro passo, cara, você tem que ter uma DAW e um plugin de batera. A DAW, ela é o programa de áudio, você já deve ter ouvido falar de Pro Tools, Cubase, Nuendo, Logic, o Live Ableton, enfim, tem vários. Mas aqui a gente vai trabalhar com o programa e o plugin gratuitos, ok? Eu tô usando o Reaper, esse cara que você tá vendo aqui atrás, aí na telinha aqui, tá vendo o mouse aí? O Reaper já tá aberto, é esse programa aí que a gente vai usar, beleza? E o plugin que eu vou usar aqui, que eu costumo usar também, de vez em quando, pras minhas produções, é o MT Power Drone Kit 2. Ele é completamente gratuito, ele vem um kit só de batera e, cara, além de tudo, de ser prático de mexer, Ele é bem leve, que é importante pra quem tá querendo começar, às vezes não tá com uma máquina muito boa, né? Às vezes tem um PC antigo. Cara, ele vai rodar legal aí, beleza? Então, procura lá. O Reaper entra no site dos caras que é gratuito e o MT Power Drone Kit 2 que também é gratuito, beleza? Vamos lá, segundo passo. Você precisa abrir o plugin dentro do programa de áudio, dentro da DAO. DAO, pros curiosos, Digital Audio Workstation, assim você não precisa da Google, beleza? Eu dei Google pra descobrir isso aí, ó, tcharam, né? Mas é isso aí, Digital Audio Workstation. Segundo passo, a gente vai ter que abrir o plugin, vamos lá. Então, ó, você abre o programa, depois de estar instalado bonitinho, né, os dois, pá, você vem aqui do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo do Reaper, clica com o botão direito do mouse, pá, vai aparecer o menu aí. Você vem nesse cara aqui, ó, Insert Virtual Instrument on New Track, beleza? Clica aí, clica, opa, clicou, beleza? Abriu, pá! Aí aqui ele vai mostrar os seus plugins aí que você instalou, né? Tá aqui, ó, MT Power Drone Kit. Dá um OK no cara aí e exercita a paciência. Meu computador, eu tenho que exercitar a paciência, é meio complicado às vezes. Então, vamos lá, você espera, ele entendeu o que ele quer da vida, né, quais são os objetivos, momento coach e tal. Beleza, abriu. Agora, ele tá perguntando se eu quero abrir esse Moon Track aqui. Não, não quero. Vamos lá, clica em não. Aí ele abriu. Aí você dá skip, aqui, ó, skip, pá! Não queremos comprar nada por enquanto. Vamos lá, abriu o kit aí, beleza? Segundo passo, tá cumprido, ó. Vou pôr o fone pra ouvir com vocês aí. Bombão, crash aqui, um, dois, um, um, ride. Cúpula, adoro cúpula. China, crash, crash e chimbal. Agora vamos para o terceiro passo, que é pista. Abrir o piano roll. Vamos lá, como você tem que fazer? Tá vendo o meu cursor aqui, ó? Onde você clicar, vai aparecer quatro compassos aí da primeira pista, beleza? Pra quem tem toque, só sabe colocar nos quadradinhos assim certinho, né? Pra quem não tiver toque, você pode pegar aqui do meio, assim, ó, os compassos quebrados, não tem problema, entendeu? Mas vamos lá, hoje eu quero escolher o dois. Vamos lá, vai abrir a partir do dois. Você vem aqui em insert, aqui em cima, certo? E dá lá, ó, new mid item. Pá, abriu. Beleza? Tá aberto. Dá dois cliques aí, nesse clipezinho que abriu aqui, ó. Tá aí. Temos o piano roll. Agora a gente vai vir pro quarto passo. O quarto passo é identificar as peças da batera no piano roll. Então, ó, você clica aqui e ele vai ser o som, ó. Bumbo. Caixa. Surdo. Crash. Seja curto, né? Ou sem fone. Mas vamos lá. Você vai clicando aí, cara, isso já vem meio que padrão, entendeu? Se você quiser mudar, tem onde mudar, mas não é o foco agora, tá bom? Então, é isso aí, ó. Identificou onde ficam as peças. Vamos pro quinto passo, que é o mais divertido. Escrever as bateras. Vamos lá. Ó. O que você tem que fazer? Você já tá aqui dentro, né? Vamos lá no começo, ó. Joguei o cursor lá pro começo. Se você quiser um atalho pra isso, é o W. Eu apertei W, ó. Pá, voltou. Beleza? E aí, vamos escrever o groove. Bora lá. Eu já sei que aqui é o bumbo. Eu percebi que ali é a caixa, né? Então, ó. Tuntá, tuntá. Quer ouvir o groove? O play, barra de espaço. Parar, barra de espaço. Beleza? Vamos colocar um crash aí, né, também. Vamos deixar esse groove tão... Pratão. Agora o timbal. Vai hatch. E ó ali. Tá pronto. Beleza. Firmeza? Tá pronto. É isso aí. Bem simples. Espero que você tenha gostado. Espero de verdade que isso te ajude a começar a produzir suas próprias bateras aí. Demorou? Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.